Dá pistola Fiquei rolando em vez de gravar Mas olha como embaixo tá mais clara Nesse vídeo Tá bem melhor? Bem melhor Olá Sejam bem-vindos a análise das cartas pretas De Ikoria, Terra de Colossos Ele é o Elba Ele é a Isis E a nossa análise é focada no pré-release Então quando a gente fala que uma carta é boa Ou fala que uma carta é ruim E não explica mais muito a respeito disso A gente tá se referindo a carta no pré-release Ok? Formato selado, serve 6 boosters Lacrados e muito deck com o que vem dentro O lançamento de Coreia Foi atrasado O lançamento de Coreia Foi atrasado por um mês Por causa da pandemia, quarentena Mas Bom, não foi atrasado Na China, Japão Hong Kong, porque eu não olho Porque eu não vou decorar a lista de países Mas em alguns países da Ásia tá em dia Exato Vai acontecer nesse fim de semana Mas aqui no Brasil vai acontecer somente no fim de semana De 15 a 17 de maio Enquanto isso De 16 a 19 de abril Vai acontecer o lançamento no Magic Arena E no Magic Online Então dá pra jogar E eu achei que valia a pena fazer Manter o cronograma das análises É bom que dá pra treinar bastante Antes do pré-release físico que vai rolar Eu tenho um problema com você de treinar o pré-release Ok, dá pra brincar bastante E ver as cartas e se divertir Melhorou? É isso sim Isso eu pretendo fazer Ah sim Devo dizer que é meu plano É Bom, vamos começar então Vamos lá Com o Bastião da Recordação Bastião Três manas em encantamento Quando entra em jogo Faz um soldado humano Um barra um Toda vez que você é criatura que você controla Morre Cada oponente perde um de vida E você ganha um de vida É, você vai adorar isso pro Commander, né? Então Isso é um artista de sangue a mais do Commander Ou um É Caraca, é uma coisa do Zulaport Estivador É uma coisa de Porto Tá bom De Zulaport Que é a mesma coisa Esses efeitos de que todo mundo Todo mundo perde vida E você ganha vida São muito bons do Commander Frangamente Ele é ok no pré-release Se você tiver um deck de custo baixo Com várias criaturinhas É verdade, mas A grande vantagem desse Bastião da Recordação Normalmente isso seria Uma criatura De dois manas Com esse efeito Ok, não é uma criatura Ele é um encantamento Mas ele gera um corpinho É um maninho Vai brotar assim É, exato Mas a parte importante Interessante É de fato O lance de Quando a criatura morrer Você Os oponentes perderem vida E você ganha a vida É legal que não tá nem condicionado A ser do tipo humano, né? É, exato É só uma criatura Uma criatura No pré-release Você vai ter Umas Dezessete criaturas E Eu realmente não sei Se eu gosto dessa carta Não parece terrível Já vimos cartas piores Você tá querendo me entregar Uma porra da droga Não, eu não falei nada Eu sei É talvez Se você conseguir No pré-release Fazer um tribal de humanos Porque de fato Tem bastante Sinergia de tribal de humanos Na coleção Talvez valha a pena Sim Mas ser um deck Padrão Com a curva grande A maioria da curva Não custa os 4 e 5 Eu não acho que É Eu acho que depende muito Exato Se você tiver cheio de bichinho Vai ser muito legal Muito condicional É, mas se não 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 Sanguessuga de assalto Tem uma piada Em algum lugar Tem É o cara que não assalta Mas pega o dinheiro É o assaltante Do assaltante Eu Me surgiu uma série De De Piadas na cabeça A respeito de Quem arranca sangue Sem fazer assalto A mão armada Mas eu não gostaria Que eu falasse ela no vídeo Seis manos Cinco Dois Lampejo Quando ela entra em jogo A criatura óbvia Que o oponente controla Ganha menos dois Menos dois Até o fim do turno E perde todos os marcadores Aí sentir firmeza Negócio isso, hein? Apesar de ser muito mana Seis manos Por uma cinco, dois Mas ela faz estrago E o lampejo Então É Pô É seis manos Cinco, dois E vai basicamente matar um bicho Mas resolve na ordem Primeiro recebe menos dois Menos dois E depois remove todos os marcadores Sim Será que mata? Sim Basicamente Porque Como ela tem lampejo Por que você faria isso Se você não fosse matar uma criatura? Porque é o que tem na mão É o que tem pra hoje Ué, mas Vamos supor que seja uma criatura Seis seis Tá E aí o oponente Deu o marcador de voar E de atropelar É verdade Aí tira tudo Tá bom Vou baixar Vai dar o menino novo E tira todos os marcadores No bloco Ela morreu É verdade É verdade Eu suponho É Regulamente Ela não diz Destrói a criatura alvo Sim, mas acaba destruindo Tendo lampejo Você vai fazer A esperança é essa Você não vai fazer Se não esperar isso Exatamente É, digito isso É uma boa carta Sim, pra release E outra No número 222 Com lampejo Nada, nada Um bicho até 77 Ela mata bloqueando Sim Então É, negócio Seis mana Seis mana não parece caro Pra isso que ela faz É, seis mana Vendo corpo dela é caro Mas seis mana Pra matar uma criatura E botar um corpo na mesa E lampejo Vale a pena É, sim Sim, sim Qualhar sangue Essa é boa pra caramba Quatro mana De ter criatura alvo E coloca um marcador De ameaçar Em uma criatura Que você controla Uh, nice Pois é Mata um bicho E dá um extra Pois é Ameaçar no pré-release É bem forte Especialmente se você Conseguir uma criatura grande É Eu não lembro se Nessa coleção tem Mas é muito comum Ter alguma criaturinha Três mana Dois dois ameaçar E o famoso bicho Três mana Dois dois ameaçar Sempre é Um pé no saco Durante o pré-release Porque não importa Quando você abriu O seu oponente Sempre faz ele no turno três E até você ter duas Criaturas pra bloquear Você já tomou seis de dano É verdade Todo mundo já passou por isso Né Agora imagina que Em vez de ser um dois Dois ameaçar Você conseguisse uma Seis ameaçar Sete sete ameaçar Você limpa a mesa Exato Pouco a pouco Você vai limpando a mesa Especialmente porque Você já vai ter destruído Uma criatura alvo Instantânea Quatro mana matando Uma criatura Pode ser criatura preta Pode ser criatura Qualquer criatura Essa carta é muito Muito boa Belisca Bota as dois Mano dois e um Que susto Eu li errado Eu sou míope Poxa Marcar um Ou afetar um Aí Dois mano Dois um Quando ele entra em jogo Com um marcador De toque mortífero Ou de vínculo com a vida A sua escolha Ou é interessante Torná-lo com um Toque mortífero Eu gostei muito Desse belisca Botas Porque os outros Que escolhiam O marcador Os outros que escolhiam O marcador Eles custavam Um pouquinho a mais Do que pagaria o custo Eu pagaria dois mana Para um dois e um Life Link E eu pagaria dois mana Para um dois e um Toque mortífero Com certeza Ele é útil e versátil Em qualquer deck Pois é A escolha A escolha é A versatividade dele Saiu completamente de graça Gostei muito dele Eu também Eu vejo jogo para ele Em qualquer deck Desculpa Você está tendo Uma séria dificuldade Com as bolas beliscadas Mas eu vejo jogo para ele E assim Eu não esprecharia preto Por ele Mas se você já esprechou Preto por algum outro motivo Não, não Se você já está de preto É, concordo com você Não vale mudar A ponta de deck Por causa dele Mas ele é muito bom É muito bom Caçadora de Eu tô cá Ah, tô quieta Que? Caçadora de carne selvagem Ah, é razoável Quatro humanas dois quatro Belisca botas Caçadora de carne selvagem Quatro humanas dois quatro Humano soldado Paga um Vira, sacrifica outra criatura Você ganha a vida Igual a resistência do defunto E compra um card Essa carta é realmente Muito, muito boa Desde a Chana Que ela não travava Desse jeito Imagina os dois Do mesmo deck Ok Normalmente É relevante O fato dessa criatura virar Porque senão Essa habilidade seria Seria de roubada Ia ser mesmo Normalmente Ou você sacrifica a criatura Para ganhar a vida Igual a resistência Ou você sacrifica a criatura Para comprar a carta Fazer as duas coisas Fazer as duas coisas E paga só um Para isso Pois é Também que vira Mas paga só um Exatamente E nem tem uma limitação De só pode usar como feitiço Nada assim Essa carta é Brabíssima E ela é comunzinha? É comum Legal Você pode usar isso Para sacrificar token De qualquer coisa Só para comprar carta Você pode usar isso Quando o oponente Finalmente conseguir matar Aquele seu bichão Sacrifica ele Já que vai morrer De qualquer forma Você ganha um monte de vida E ainda compra uma carta Isso É verdade Não está assim Só faça quando você Puder fazer um feitiço Exatamente Não tem limitações Muito legal isso Você pode fazer em resposta E não deixar seu bicho Morrer à toa Exatamente Não só é Porque normalmente Já seria muito bom Ah, sacrifica um bicho Para comprar um card Legal Se o bicho fosse morrer Sacrifique Em vez de perder o bicho Compre um card Não é só isso Você compra um card E você ganha Uma talagada de vida Sim Que seja Quatro de vida Três de vida Cinco de vida Tá bom Tá bom Você já está comprando uma carta O oponente já teve Que gastar remoção Francamente Se o seu oponente For esperto Em vez de gastar remoção No seu bicho Ele vai gastar remoção aqui Exatamente Exatamente Essa Essa carta É boa como Para pré-release Essa carta é boa Como há muito tempo A gente não viu isso É muito, muito boa Eu discordo Na Interus Tinha uma muito boa também Aquela Dá dois mana Um, três Se você Sacrifica um bicho Você Você paga um Sacrifica um bicho E não precisa virar E dá um de dano No oponente E você ganha um de vida Isso é muito Finisher de jogo É Mas Essa é Essa é a dadral É As duas juntam no mesmo deck Belisca botas Por que? Por que você travou É muito engraçado Isso vai atrasar o seu vídeo Era um custo que eles não estão dispostos a pagar Chamado Chamado do mortífago Três mana Feitiço Volta Até duas criaturas Com custo de mano convertido total Igual a três ou menos Seu cemitério para o jogo Coloca um marcador de toque mortífero em um deles E um de ameaçar no outro Ok, aí ficou interessante Essa é uma carta complexa Eu não sei se ficou interessante Eu Ela parece ser muito boa Mas ela é uma armadilha Então, parecia muito ruim a princípio Porque é só voltar dois cards para a mão Não, não Para o jogo Então, mas custo inferior a três? É pior do que o custo inferior a três O custo total É igual ao inferior a três Então a soma das duas criaturas Tem que custar três ou menos É, mas se você tiver naquele deck de bichinho Que usa aquele encantamento lá Cara, se você está jogando pré-release Com um deck de bichinho de custo um e dois Você perdeu Não vai ser isso que vai te salvar Não sei, mas é Você não sabe? O que o deck de bichinho quer? Vamos contar aqui Tem 20 bichinhos de custo um e custo dois Aí você começa o jogo dando uma surra no oponente Tá arrebentando ele Aí lá pro turno cinco O oponente vai lá e faz aquele bicho mítico de sete manas O que você faz? Você junta as cartas Dá a mão e fala bom jogo Exatamente Esse chamado do mortívago Eu vejo maldade nele Inconstruído Sim, sim Pioneer Porque aí você consegue montar um deck consistente Só de bichinho de custo um e dois E francamente Com uma carta Voltar dois bichos de cemitério pro jogo Um ganha um toque mortífero E o outro ganha um ameaçar É bronca Mas no limitado Não vai viver muito de jogo Especialmente no selado Pois é Não sei se draft se vê jogo Não sei Draft tem mais chance Porque aí você consegue Planejar, né No selado Você meio que tá Na colação das cartas Você pode Pode usar isso três manas Pra montar um bicho de custo três Um bicho de custo três E ele ganhar toque mortífero e ameaçar Mas isso é vantajoso Exatamente De repente você conseguiu Você acertou Cravado E você tem uns cinco ou seis bichos de custo três Que são tudo Brabérrimos É circunstancial Se você consegue um negócio desse É uma circunstância É Raríssima, né Ah, não sei Pode ser incomum Pode ser comum também Não precisa ser só uma circunstância raríssima Não, vai ser uma circunstância mítica rara Vai ser uma Eu vou até dizer que é uma circunstância Masterpiece Ô, louco É, porque você vai conseguir A cada A cada Quinze caixas Eu tô pensando São a cada três caixas Então é isso aí A cada Oito, sei lá De ser jogado Você vai fazer isso uma vez Eu não contaria com isso A carta é legal Não no pré-release Eu concordo A carta é legal Não no pré-release Mas eu gostei bastante do que a carta faz Ah, não O efeito da carta É um ano e meio, cara Assim que a carta Assim que Quando a carta saiu logo de cara Eu tinha lido que era Duas criaturas De custo três ou menos cada Eu também Aí eu falei Caraca Explodiu a cabeça O bicho vai ser uma máquina Porque aí se fosse assim Você Pô, ganhava o jogo Lembra aquele vampiro Que é voar lá e frente Toca mortífero Imagina, você bota Bota dois dele Ainda ameaçar Arrebentou-se Você ganha o jogo Só batendo nisso Você pode portar o que mortífero Na tartaruga Tartaruga é 0,5, né Ameaçar também Aí quando Eu bato zero E o cara não pode bloquear E ainda toma zero de dano Então eu até consigo ver Alguma zoeirinha No modern No Pioneer Com isso aqui Com um deck de bichinho De que é a minha Sim, sim, sim Uns white winnie da vida Que deixa de ser white Splash um preto nisso Mas No selado? Não Sussurra todas as cavernas 5 mana 4, 4 Começamos bem Mutação 4 Já vou explicar como Eu tenho medo Que quando eu bato No fio aqui Faça barulho Eu acho que não Não, faz Olha ali Faz barulhinho Bom Se você que tá de fundo de ouvido Você me avisa Se faz barulhinho ou barulhão De qualquer forma Vou tentar evitar Evitar fazer isso 5 mana 4, 4 Ameaçar Toda vez que essa criatura Sofre mutação Cada oponente Descarta um card E ela tem mutação 4 Cara Terceiro vídeo Terceiro vídeo de análise E só agora eu lembrei De falar o seguinte Apenas criaturas não humanas Podem sofrer mutação É verdade Você comentou no fim Da última gravação Quando eu peguei Eu te liguei Comecei a ler Falei Falei Fio da mãe Mutação Pra quem não assistiu Os dois vídeos anteriores É uma habilidade nova Você pode conjurar a criatura Pelo curso normal dela Ou pelo curso de mutação Quando você conjura ela Pelo curso de mutação Você anexa ela Em outra criatura Certo Você junta ela Meio como uma aura Meio um equipamento criatura É meio como uma aura criatura mesmo A grande diferença disso Pra graciar Que era o fato Que era literalmente As aulas criaturas É que ela não continua na mesa Se a criatura sair Tudo aquilo vira Uma criatura só Se a criatura for destruída Exilada Volta pra mão For pro deck Toda pilha de mutantes Vai junto Você coloca ela Em cima Ou embaixo De uma pilha de criaturas Lembrando que Uma pilha pode ter Uma carta só A carta de cima da pilha É a que determina Nome Custo Cor Tipo Poder e resistência A carta tem todas as habilidades De todas as criaturas da pilha E claro O ato de você jogar a carta Com mutação É o que De resolver a mutação É o que é o sofrer mutação Então posso fazer Sussurros de cabeça Pra um 5 mana 4 4 ameaçar Que francamente Não é ruim né Parece um ótimo negócio 5 mana 4 4 ameaçar Tamo indo bem Tá um começo digno Ou você pode pagar 4 mana Pra anexá-lo Em outra criatura Então ele pode ser Um 4 4 ameaçar Com as habilidades Dessa outra criatura Ou pode ter O poder e resistência Dessa criatura Além disso Tem ameaçar Quando você anexar O sussurrador Na criatura Cada oponente Vai descartar um card Ou anexar Outra coisa No sussurrador Sim Eu quero deixar claro Que é A mutação em si Já ativa na hora Ela conta A si mesma Então se eu tenho Uma criatura Solta na mesa E eu coloco O sussurrador Nas cavernas Eu faço a mutação O oponente Descarta um card Não é que Ah não Porque ele só ganhou Agora a habilidade Então a partir da próxima vez E outra Não tem enjoo de habilidade Não tem enjoo de habilidade É uma boa forma de colocar E outra coisa Que isso torna ser relevante A criatura não tá entrando em jogo O mutante Não é uma criatura nova Só tá mudando Como é a criatura Então se ele tava virado Continua virado Se ele tava enjoado Continua enjoado Se ele não estava enjoado Ele continua não estando enjoado Mesmo que você coloque em cima Exatamente Exatamente Eu tenho mais uma dúvida Do vídeo Se só vale o custo Da criatura de cima Isso conta pra tipo Convocar essas coisas todas Que reduzem custo Conta Então só vai contar de cima Não vai contar de cada uma Das anexadas Exatamente Ah Se você tiver devoção Só conta da criatura de cima Tá No pré-release É muito pouco provável Que você precise de devoção E de Mas sua vida real A dúvida é justa Porque às vezes Normalmente você vai Normalmente Você vai querer A criatura com o maior Poder e resistência Em cima da pilha Sim Normalmente não é sempre De repente né Talvez você precisa Talvez você precise De uma criatura de outra cor Porque você precisa Ou fora do pré-release Pode ser uma questão de devoção Sim Pode ser uma questão de você Tem que ter uma criatura Com um poder menor do que quatro Sei lá Põe de traiçoeira Tem que dar São motivos Existem Não são Normalmente É a maior mesmo Mas Ah entendi então Ok Bacana E eu gostei Do Sussurrador Nas Cavernas Ele é uma boa carta É Não é Exato E ameaçar É Cinco mana Quatro quatro Ameaçar já vale Sim Pô achei legal Ceifador Chiador Seis mana Quatro seis Mutação Cinco mana Toda vez que essa criatura Sofre mutação Cada oponente Sacrifica uma criatura Uh Aí a gente tá vendo As mutações caras e boas É Essa mutação é tão boa Não sei se é tão boa Ou melhor que a anterior Olha que engraçado Perceba que elas Se complementam Deixa eu ver Deixa eu ver Tem aqui Tem aqui O Belisca Botas Por que? Porque a gente vai falar Sua criatura E foi absoluto acaso Não tem nada a ver com isso Ok Eu tenho aqui O Belisca Botas Então eu vou fazer Um Belisca Botas Mutante E eu vou Sussurrar nas cavernas As botas beliscadas Quando eu faço Essa mutação O oponente vai Descartar uma carta Passo o turno Eu compro uma carta Eu faço o pântano E eu faço a mutação Do Ceifador Chiador No Belisca Botas Que já estava Com o Sussurrador das cavernas Então o oponente vai Descartar uma carta E sacrificar uma criatura Isso E o Belisca Botas Fica lá Inteirão Exatamente Come a assar Isso Beliscando Várias botas Levar um Beliscão Nas botas Deve doer Deve doer Barbaridade Reviravolta De cadáveres Dois manas instantâneas Isso daí tem No código penal Se chama Viripendio Eu acho que Nesse caso São os cadáveres Que estão Se revirando Também tem No código penal Mas acho que Chama injúria Calúnia Coloca os três Cárdios No topo do seu Grimônio Do seu cemitério E depois volta Uma criatura Do seu cemitério Pra sua mão Enquanto instantânea É interessante Você pode fazer Isso no passo E pegar o bicho Mais interessante A carta em si É muito boa Sim Mas no pré-release No pré-release Eu não vejo o jogo não Porque Você coloca isso Em qualquer deck Que usa o cemitério Olha que maravilha Você vai pegar Você vai botar Três cartas do cemitério E ele volta uma criatura Isso pra um deck De delve Pra um deck de dread Pra um reanimator Legal em todos os aspectos No pré-release De uma coleção Que não usa o cemitério Pô Até Teros Com escape Tá ligado Pois é Aí consegue fazer Os custos Exatamente Naqueles decks De coleções passadas Que usavam Madness Essas coisas Delve Delve É Madness é quando descarta É isso Então Enquanto o carta É uma boa carta No pré-release É entre a mesma coisa Que ele antecipar Que você olha o S3 E o topo botou na mão Sim Ah legal cara Se você não vai usar o cemitério O que você tá ganhando Em tombar a carta do cemitério É Não sei Talvez pra você evitar O topo com muito terreno E tal Assim Você escolhe É aleatório Vai A Isis não viu absolutamente Nada da coleção A gente começou essa análise E eu vi muito pouca coisa É possível que agora A gente comece a ver Várias cartas que voltam Que a torcida de novo De repente E dá pra montar um reanimator brabo Aí a gente muda Aí a gente muda de conversa Mas enquanto você não tiver Utilidade pra carta no cemitério Essa carta é bem fraquinha É Barganha sombria Instantânea de 4 mana Olha as 3 cartas do topo Se eu der aqui Bota 2 na mão O Hã? Olha 3 o topo Põe 2 na mão 1 no cemitério E você toma 2 de dano Esse é mais interessante Esse eu gostei Não é que é instantânea? É Esse mesmo custando mais Você coloca 2 na mão Você escolhe ainda Você não é aleatório Tomar 3 Muda tudo Aí entra naquele velho samba Que já é comum Toda coleção tem uma carta De 3 mana Que você compra 2 E perde 2 de vida Sim É legal Olha esse não custa 3 mana Custa 4 Mas é instantânea no efeitiço É E você vai olhar as 3 do topo Pra botar 2 na mão As 2 boas Você pode tirar aquele terreno Que tá sobrando Quando você já tá com 8 terrenos em jogo Exatamente É Mas eu não botaria Sei lá 3 desse num deck Não Mas se eu tivesse umzinho E tivesse jogando na cor 1 é legal 2 2 é legal Nossa Abri 4 Vou arrebentar Vou botar todo ele Não Pega leve Isso não é carta pra botar Se você abrir aquela mina 2 4 Que sacrifica pra ganhar Aí Se você abrir 6 Põe a 6 Isso aqui 2 É Não adianta encher o deck disso não Opa Volta aqui Esse é reprint Eu adorei a arte Eu não entendi o que que tá na arte Isso é um coelhinho gigante? É um coelhinho gigante amarrado num poste? Eu acho que é um coelhinho gigante amarrado num poste Adorei Peso morto Aura Por um mana Criatura encantada ganha menos 2 Menos 2 Eu adoro essa carta É Exatamente É uma ótima remoção Sim E a arte tá melhor agora Conheço há tanto tempo e considero pacas Pois é Ela já era muito boa e continua sendo muito boa Continua sendo muito boa Pré-release fantástica Sim Pauta e joga Talvez ter 2 com tanto encantamento Verdade né Mas assim Talvez ter 2 com a criatura É Por um mana É bom Eu gostei que nós dois ficamos quietos olhando assim Até ela mudar Morcego do Lamento Fúnebre 4 mana 3 3 Mutação 6 Eita Acho que essa é a primeira mutação que a gente vê Que custa mais caro que o custo né 4 mana 3 3 Lampejo voar Começamos bem Lembrando A criatura tem lampejo Então você também pode fazer a mutação como instantânea Toda vez que essa criatura sofre a mutação Destrua a criatura O plano de autógrafo que seu oponente controla Parece Parece razoável Que ela custe mais caro Mais caro É justo É E aí percebe a maldade Eu posso fazer 4 mana morcego Só Ah no passe aqui ó 4 mana 3 3 fly Tudo justo 4 mana 3 3 fly no passe Só isso já varia Tá tudo bem Sim Aí no passe 4 mana 3 3 fly Meu turno eu faço Mana Aquele outro brother que faz sacrificar Nossa Ele sacrifica um e destrói outro Mas em que ordem resolve? Depende Qual tá em cima e qual tá embaixo Vai Você resolve as habilidades na ordem que tá na carta Então você vai lendo elas Primeira de cima Depois a outra Depois a outra Depois a outra Aí é contigo Rapaz 50 minutos vai ser pouco tempo Por quê? Muita relação? Muita coisa pra entender a ordem das coisas que vem primeiro Ah não Isso aí é Ó Ela é espertinha Eu tô vendo todos os jogos indo por 5 turnos finais Não Isso vai ser na arena É verdade Você vai morrer bem antes Cara que carta fantástica É não Essa eu gostei Gostei mesmo E se você tá com 6 mana sobrando Você faz no passe isso Numa outra criatura E já De surpresa Pois é Pois é O cara usa toda a mana dele Pra baixar aquele planinauta grandão Fortão Parrodão É Inseto bola resistente Ó Desse vez você bota não Desse vez você deu certinho É que ele é resistente É um perigo 2 mana 2 2 Paga 5 Voltando de cemitério Passou bom Caramba Bom Não sei É mesmo Sim é Cara A Teros tava aí pra mostrar Que podia ser mais barato que isso Pra voltar pra mão Tem alguma coisa de Teros Que bota sai pra mão? O escape Não Mas Você tem que pagar o mania E lá Mas tem dois cartas Do cemitério Eu concordo Que ele não é grande coisa Mas ele não é De jogar fora não Ele é resistente É uma baratona De fato Dois mana 2 2 Concordamos que tá Tá na curva Eu não quero fazer Outro 2 2 No turno 3 No turno 4 Sim Querer Eu não quero fazer no turno 5 também Mas se eu não tenho nada pra fazer No passo Volta ele pra mão É Do cemitério Eu tô pensando que ele já morreu Eu sinto aqui Alguma Malemolência Porque esse lance De ele voltar Ok Sim sim Manda um monte de mana Mas esse lance De ele voltar Do cemitério Pra mão Isso dá uma resistência A ele Que não é comum Em pré-release É uma criatura Que não vai morrer nunca Nunca Você pode destruir Da menos que você exile Sim Ele vai voltar E vai voltar a bater Já dizia Sandy Junior O que é imortal Não morre no final Eu tava vendo Olha que ele ia fazer isso Você deu a deixa Cara É Aparentemente Dei Então assim Apesar de 5 Mana sem um monte de mana Eu acho que no pré-release Ele tem seu lugar sim Pode ser Porque 2 mana 2,2 Completa bem a curva Exato Ele é comum Então você vai abrir Pro momento Pois é Se você tá jogando de preto Um garoto não é ruim não Quantas vezes Que a sua mão acaba E você tem um monte de mana É verdade E se você tá sem bicho nenhum Um monte de mana sem mão Pois é Mas vamos combinar Que se você tá sem bicho nenhum Um monte de mana sem mão Você já perdeu o jogo Eu acho que não Porque você não precisa Tá sem bicho nenhum Ó Você só tem que estar Com um monte de mana sobrando É Essa é a única exigência Porque se você tem um monte de mana sobrando Você volta Sim Sim Ah mas eu já tenho carta na mão Tá bom agora você tem mais uma Sim Ah mas eu já tenho um monte de bicho Tá bom agora você tem mais um É que eu Eu tô meio incomodada Porque eu lembro daquele Eu acho que é um mana ou dois mana Dois um Um esqueleto Que entra virado Que quando morre Você também paga dois Se você conseguiu dar dano Então Mas a grande malemolência É que esse esqueleto entra virado Esse entra em pé O Brody entra em pé Mas Cinco né cara O outro é dois É Eu acho que ele era três pra voltar Eu acho que sim É Eu sei que era mais barato Não Eu lembro Já teve um de três que voltava virado E um que voltava com um mana Mas não podia bloquear Eu não lembro É De De Tarkir Eu lembro do que volta virado Mas Eu gosto dele É um monte de mana Sim Confio É outra carta Que eu não colocaria três no deck É Uma tem espaço Porque se aparecer Legal Se não aparecer Legal também Mentora do canino Crepuscular Três manas Um três Quando entra em jogo Bota um marcador de vínculo com a vida Na criatura que você controla Quando não é humano Paga dois e vira Bota um marcador mais um mais um Em cada criatura Que tem vínculo com a vida É É um ciclo né É É um ciclo Esses mentores e mentoras É Bom Não é um voar Esse é o pior Até agora é o piorzinho Do ciclo é o piorzinho Até agora é o piorzinho Três manam três Dá vínculo com a vida né É É É É Eu não colocaria no deck não A menos que eu tenha sorte De ter aberto uns Cinco, seis bichos com vínculo Com a vida Sim Ele sozinho assim De jeito nenhum Os outros valia a pena Botar sozinho Sim é verdade Se você estivesse na cor Também nenhum deles valia a pena A ponto de Vou fazer o deck dessa cor Porque essa carta é fantástica Presa fácil Instantânea de dois manas Mata a criatura alvo De custo dois ou menos Com reciclar dois Isso não vale o espaço Que ocupa no deck Cara Olha Ok Mata bicho Mas Bichinho E reciclar dois Não Reciclar dois é o padrão Eu acho que o reciclar É o que salva Sério Eu achei caro Porque a gente viu tanta carta Com reciclar um Isso é novidade Ah ok Eu acho que eu usaria Por causa do reciclar Sei lá Você acerta um bicho Não Bem por prova Que você tinha uma pilha de mutante Com Por causa do reciclar Por causa do custo dois Do custo dois Custo de mana convertido Igual ou inferior a dois Nossa Não Só a tartaruga Ele mata a tartaruga Não preciso Ela se mata sozinha De fato Eu não vejo utilidade Eu gosto de remoções Eu acho que tem que ter O máximo de remoções Possíveis No pré-release Mas Custo de mana Convertido Igual ou inferior a dois Eu tô pensando A gente viu alguma criatura Particularmente boa De custo dois ou menos Eu vou falar tartaruga De não Não, não Falei boa Falei boa Eu acho que não O Belizca Botas Custava dois Eu não vou gastar uma Um negócio desse nele Ai, ai É Não Evento de extinção Esse, por outro lado É bem melhor Quatro mana feitiço Escolhe par ou ímpar E exila todas as criaturas Qual aquele custo? Exila todas as E é escolhe Não é aleatório, né? Você escolhe Todas as criaturas par Ou todas as criaturas ímpar Não é nem aleatório Não Zero é par Isso me intriga Qual o problema De zero ser par? Zero não é definido Como par ou ímpar Ela abora e por gentileza Eu não sei Eu não sou matemática Eu sou de humanas Mas eu sei que zero Não é nem par nem ímpar Zero é zero Por favor Defina ímpar Aquilo que é único Exclusivo Ok, agora defina par Aquilo que tem um igual Complete Resolva o valor da equação Para x x igual a zero É essa a equação Qual o valor da x? Isso não torna par Não é Par é quando você consegue Dividir por dois Você pode dividir qualquer coisa por dois E consegue o valor inteiro Ah, ok E zero dividido por dois é? É, não dá para fazer a conta Zero não pode ser dividido por nada Não, não É o contrário Não pode dividir nada por zero Suas humanidades estão aparecendo Eu falei que eu sou de humana Mas não Zero não é par Zero dividido por dois é zero É, mas não é par Como não é par? Eu posso dizer que não é primo Também não é Nem primo nem par Concordo, concordo Não é primo O zero é aquele esquisitão Que fica no canto sozinho O único O único Primo par É dois Sim Zero não é primo Logo é par A minha lógica matemática É indiscutível Você quer realmente ter essa discussão No vídeo Zero não é par A gente considera zero par Para fins de Magic Se não fosse isso Não ia aparecer escrito Entre parênteses E a minha lógica agora Não discuto com advogados, crianças É simples Muitas pessoas que jogam Magic Naturalmente Não são exímios matemáticos Como você Então é importante avisar Para essas pessoas Que zero é par Você não imagina que absurdo Tem uma mesa cheia de token De custo zero Fala, escolha o par E exila um monte de criatura Do custo dois Custo quatro E os tokens ficam É mais errado isso aí Tem que avisar Tem que avisar Ah, não tem discussão Você sabe que eu ganhei Argumento de novo, né? Não, sei de nada disso não Ah, não? O reminder text Tá, não é Reminder É para lembrar as pessoas Não é regra Se fosse regra Não estava em Itálico A gente vai pesquisar isso depois Mas enfim Essa carta é fantástica Pena que é feitiço Deus do céu É uma limpeza de mesa Sim Ela podia custar oito manas E você tem que tirar Tirar a cueca pela cabeça Para jogar Ainda estava valendo a pena E falar que zero é par Sim Tá bom Pangolim sombrio Eita Esse pangolim parece um lobo Não, não parece um lobo Ah, para puta que pariu Parece um tamanduá Continua lendo o que ele faz Tá É Ele faz Seria o que jogo Esse jogo está querendo me pegar Três manam cinco É um ciclo isso De criatura ruim Deve ser Dois manam três um Um manam zero cinco É pior de todas Três manam cinco É Três manam cinco É isso aí Recomendo que você não jogue Não jogue com ele se puder É Dançarino soturno Três manam três três Ele entra em jogo Com dois marcadores diferentes A sua escolha Entre ameaçar Toque mortífero Caraca Ele é barato Deixa eu ler de novo Peraí que eu achei ele errado Três manam três três Ele entra em jogo Com dois marcadores diferentes A sua escolha Entre ameaçar Toque mortífero E vínculo com a vida Que fantástico Tá capreula Pera Aquele pangolinha É incomum Não, espero que não Comum Ah, tá É que eu ia falar Ele é tão incomum Quanto eu Não, não, não Essa é uma máquina Essa é Isso podia ser raro, não? Podia Por tudo que faz, sabe? Lava, passa, cozinha É Gente, que carta linda Ela pode ser Ameaçar toque mortífero Ameaçar life link Pra passar batida Ou toque mortífero Não, não sei Não, ameaçar toque mortífero É linda, né? Que você tira tudo Pois é, o cara vai ter que Bloguear com duas criaturas Mata uma, mata a outra E é tão bonito E é isso aí Gente Isso é um monstro Que carta incrível Tô, babei Você pode usar aquele Aquele notívago lá Pra voltar essa daí Do cemitério Então, exato De repente você abrir O três dessa E o negócio do notívago Aí vale a pena Aí vale a pena, mas Sejamos francos Você não vai abrir três dessas Ah, mas Quem abrir Parabéns, cara Ato cruel Estão falando que você ganha A melhor A nova melhor remoção Do Parabénia Também ouvi, viu? Isso eu ouvi Apesar de não ter visto a coleção Dois manas instantâneas Destrói criatura alvo Sem marcadores Ou remove até três Marcadores da criatura alvo Eu só não entendi Por que essa porcaria Não podia dizer Remove todos os marcadores Da criatura alvo Pois é, se até três É estranho, né? Não é? E é escolha um É assim, é muito legal Porque é versátil É uma remoção Ainda acho Do peru Pro pré-release É fantástico Pro Pioneer É fantástico Mas será que é A melhor remoção Que tem? Fala pra mim, por favor Três criaturas Que não entram em jogo Com marcadores De qual coleção? Irrelevante A tartaruga Tá bom Ahn Sei lá Tem 500 Criaturas que não entram Com marcador Ok, agora fala Em três criaturas Que entram com marcador As dessa coleção Fala o nome de uma Sei lá, cara Viu? Exatamente o ponto A esmagadora maioria Das criaturas Morre com isso aí Eu sei Mas até aí Assassin's Trophy Mata criatura Joga Pioneer Assassin's Trophy Custa dois manas De duas coisas diferentes É, eu sei E custa 400 vezes o preço De essa carta Sei lá Ok, ok Não, eu entendo Que ela seja boa Mas não sei se é A melhor que já saiu Eu acho que isso Merita mais investigação Peraí Não, mas E outra Você trouxe Dá um terreno Pro cara É Essa não Eu sei Mas também tem Terrence Korn Tudo bem Duas cores também E é pra bichinho Por que Terrence Korn? O de Mirky Ou você mata bichinho Ou volta bicho Tipo a mão Mas isso não resolve Um bicho 88 Não, mas eu tô pensando Se esse realmente É, não, mas de fato Não, eu tô discutindo Se é o melhor Já fizeram a conta Ele mata algo como 98% das criaturas Que vem em jogo competitivo Caraca No T2 e no Pioneer Ele é quase o Vejo a palha em paixão É 98% das bactérias E o 98% De um asterisco no final Porque ele também mata Coisas como Balista ambulante E Hangar Mike Walker Que apesar de ter Marcador Tipo, pode ser Que ele mata Pode ser que ele não mata Depende de quantos Marcadores tem Mas é E não tem Nenhuma limitação De não poder ser Criatura preta Não dá nada Pro oponente É verdade E é versátil Não tem limite de custo Não tem limite Ele é Basicamente Dois manos Criatural O ponto final Impecável Entendi É que eu só Tô contestando Questionando mesmo Foi mais assim Analítico Peça dele Caçado 3 mana 4, 5 Ameaçar Eu nem tô lendo Parei porque Ah, era o horror Caçado Confundi com outra carta Não, é 3 mana 4, 5 Ameaçar Quando ele entra em jogo O oponente alvo Coloca o marcador De toque mortífero Em uma criatura Que ele controla Tô nem aí, cara Eu meio que tô, hein É, porque aí vai matar O pesadelo Vai Mas ele custa 3 mana Você pode voltar Com aquele outro É, você fica 3 mana 4, 5 Ameaçar, né É É verdade E aí tem ameaçar Então vai ter que No mínimo ser duas criaturas Uma pra matar Com o toque motífero E outra com É arriscado Cara, mas é genial 3 mana 4, 5 Ameaçar, hein Mas é Genial, porém Arriscado Você usa isso E usa o outro Cruel pra tirar O marcador Você tem que abrir os dois Você sabe que isso não acontece Eu tô só dando Ideias, sugestões Mas Caraca É bruto 3 mana 4, 5 Ameaçar É Peraí Bom, se o oponente Não tiver criatura Ele só se ferra Exato É, eu gosto dele No pré-release Sim, pré-release Vê jogo com isso De verdade Certamente Certamente Juntando com o fato De que se o oponente Não tiver criatura Ele só não faz nada de ruim Sim E mesmo que ele tenha criatura Ele vai precisar de uma segunda criatura Pra bloquear E existe um risco Que você consiga matar as duas Sim Por isso que eu achei interessante É, eu gosto dele Não adianta nada Dar toque mortífero Pra uma criatura do oponente Se o oponente Só tem uma criatura em jogo Nesse caso É Com esse 4, 5 ameaçado É o que eu tô falando Sim, sim Mas às vezes Às vezes também Você vai se arrebentar E o oponente Só tem uma criatura Que é um setor de atropelar Concordo Você não pode baixar O seu pesadelo Mas ele custa 3 manas Imagina se ele só tá Com aquele bichinho Um barrão É, então Ele não é ruim Eu Não é que ele é ruim Ele é a pior hara preta Que a gente viu até agora Mas ele é muito bom Não, muito bom Eu não acho que sim Pra release? Muito bom Ah, eu acho que sim Eu desculpe de você Eu jogaria com ele Eu nem tô falando De mudar de cor Porque tem tanta coisa Nessa coleção Que não compete Mas Eu jogaria com ele Eu usaria ele Mas eu tenho razão Mas eu tenho certeza Que ele não vai ser Minha melhor hara Ok Então esse é Daquele tipo Que você só usa E passa adiante É Ele é ok Aham Tô vendo Que tipo de pessoa Você é Hemófago Insaciável 4 mana 3,3 Mutação 3 mana Toque mortífero Toda vez que essa criatura Sofrer mutação Cada oponente Perde X de vida E você ganha X de vida Sendo X O número de mutações Que ela sofreu É interessante Assim Não tô falando Que eu gosto De lifelink Em pré-release Eu acho Que é uma habilidade Que em pré-release Não é Toque mortífero Ah, toque mortífero É Não, perde X de vida E você ganha X de vida Mas isso não é lifelink É como se fosse Não tô dizendo assim Ganha vida em pré-release Não é essencial Sim Mas causa dano é legal Sim E toque mortífero também Mas por outro lado Você vai causar 1 de dano Aí depois vai causar 2 de dano Sim Aí depois causa 3 de dano Aí o oponente faz Beleza, 2 mana Matei suas 4 cartas É Te fode aí É Tem esse detalhe É Eu tô mais animado Essa aqui Eu tô mais animado Por 4 mana 3, 3, toque mortífero Sim Do que pela mutação E 4 mana 3, 3, toque mortífero Não é nada que eu vou parar Pra ligar pra minha mãe Pra falar dos cartas Que eu abri no pré-release Não, é Tá na curva Tá ok Tá ok Ela tá Tá bem legal Tá ok O fato de dizer toque mortífero É bacana Eu colocaria mais do que Qualquer uma Que fosse 4 mana Mais do que o caranguejo Que era 4 mana Flash Não, não Eu tô falando de carta boa Ah tá, desculpa É Essa é uma carta decente É Usaria Mas não tem porque Ficar muito animado com ela Não é nada demais Espritadora Certeira 4 mana 4, 2, lampejo Quando entrar em jogo Mata a Ketorófico Toma o Doris turno Essa parece bem melhor Sim Me lembra que tinha Uma outra criatura desse tipo Nas coleções passadas Tinha, mas eu acho que Ela não tinha lampejo E ter lampejo Ajuda Fazia falta na época Uma bruta diferença E 4 mana 4, 2 É um corpo bom, né Sim, é Não é dizer que tá injusto Essa espectadora eu gostei bastante Eu também Nossa, achei muito legal essa Vazamento de lembranças 3 mana feitiço O oponente elvo revela a mão Você escolhe uma carta Que não seja terreno Do cemitério Ou da mão Daquele jogador E exila esta carta Com reciclar 1 Eu vejo essa carta Brincando muito No T2 Sim Com a galera que tá escapando Escapando direto É E o lance de que você Primeiro olha a mão Do oponente Pra depois escolher Se vai exilar uma carta Da mão ou do cemitério Também é muito bacana Aquele agonazinho lá Tá jogando no T2 Agonazinho que? É um que você olha a mão E você toma um de dano E também escolhe o da mão Do cemitério Ah sim sim Que é dois mana né Esse cemitério não toma dano Mas costuma dar mais Então mas é justo Mas você pode reciclar também É então É bem bem legal O reciclar é bem legal Mas no pré-release Não Deixa na pilha cara Não vai te ajudar Em absolutamente porcaria nenhuma Deu ruim pro pré-release Destruição mútua Humana feitiço Esta mágica terá lampejo Enquanto você tiver Um permanente com lampejo Como custo de sinal Pra fazer essa mágica Sacrifica uma criatura Destrua a criatura alvo É interessante Porque custo humana Estacas ósseas É um feitiço de humana Que custa ser uma Sacrifica uma criatura E destrua a criatura alvo Ela é Assustadoramente boa Em pré-release Isso é uma estaca óssea Que às vezes Vai ter lampejo Não vejo como ela pode ser pior Exato Eu acho que é bom Pra pré-release De verdade Sim é muito boa Você vai sacrificar um token Pra matar o 8-8 do cara É e tudo bem Se você não conseguir usar Com lampejo Você ainda vai conseguir Matar o 8-8 É isso que é legal Sim 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 Eu colocaria essa sim Olha os mitos Mito de Nethroi Três mana Marcha instantânea Destrua a permanente alvo Que não seja um terreno Se ela for uma criatura Ou O negócio Ou se você pagar Esquece o texto Esquece o texto É o seguinte Se você pagar Dois qualquer e um preto Destrua a permanente alvo Num terreno Que Se você pagar Dois qualquer e um preto Destrua a criatura alvo Se você pagar Um verde Um preto E um branco Destrua a permanente alvo Num terreno É isso que ela faz É Eu lhe asseguro que é Se você só usar mana preta Ela destrua a criatura Se você usar As três cores de mana Ela destrua qualquer coisa Que não seja terreno Ok Então tá Texto confuso do diabo Se for uma criatura Destrua a permanente alvo Que não seja um terreno Se ela for uma criatura Ou se você tiver gastado Mana verde e branco Para fazer essa mágica Ok Se for Se gastar tudo preto Destrua a criatura Se for Preto Verde E branco Preto, verde e branco Destrua qualquer permanente Não terreno É isso 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 Bom Nem tem o que falar Né gente Três mana de choque A permanente alvo Já tá dentro Já tá dentro É instantâneo Exato E três mana de choque A permanente alvo Tá mais dentro ainda É engraçado que os mitos Não são míticos Não dá ideia Não dá ideia Que os caras já Já tem essa Neura de fazer Carta mítica Da hora Só pra você não encontrar Comando do esquadrão noturno Três mana dois três Quando ele entra em jogo Se você atacou Faz um soldadinho Um barra um Ah, eu falei que Tinha coisa de humano Tribal de humano Branco e preto É É fantástico? Não É ruim? Também não Assim, nome de carta Parece os aventureiros Do bairro proibido Não é? Comando do esquadrão noturno Né? Três mana dois três Cospe um soldado É Tá na curva Ele é ok Tem que ter batido O que vai te impedir Geralmente vai te impedir De fazer no turno três Mas Você pretende bater Então não vai te impedir Tanto assim É ok É Scorpion serrilhado Um mana um dois Quando ele morre Causa dois de dano Em cada oponente E você ganha dois de vida Ó o commander aí Brilhando Hum? Não é pra commander isso? Bom Não Ah ok Deus do céu não Eu tô pensando se ele presta No pré-release Ele não tem nem toque mortífero Cara Pois é Eu esperava isso Num escorpião Hum Eu não usaria isso No pré-release É porque ele não Não faz grandes coisas Né? Ah tá bom Vou te dar dois de dano Obrigado É E não é nem dizer Que ele tem um corpo bom Pra conseguir parar alguma coisa Bom Também Pra lá comum Ele ser um dois Já tá de bom tamanho Não Eu sei Mas eu pensei assim Ele podia ser sei lá Dois mana dois dois Já seria mais negócio Concordo Se ele fosse dois mana dois dois Com essa habilidade Sim Eu seria muito mais animado com ele Mas como Assim Pra escala de criaturinha de um mana Ele tá bem Tá bem Não é que ele tá zoado Ele tá bem Mas Você quer pôr isso no seu deck? Exatamente Eu não quero Exalações sufocantes Instantânea Três manas As criaturas Seus oponentes Controlam Ganham Menos um Menos um Menos um Até o final do turno Com reciclar dois Aí Não Eu curti Menos um Menos um É um board wipe Não é É só Menos um Menos um É São todas elas Sim Todos os tokens já morreram Ah Você tá contando Que seu oponente Só vai ter token Não Mas ele vai bloquear Sem saber Bater isso na mão É verdade Eu gostei bastante E se você não gostar Você recicla É Eu não gostei Eu vou reciclar É Não Qualquer forma De destruir Múltiplas criaturas Tem o potencial De virar o jogo No pré-release É verdade Você é de concordar Mas eu não acho Que isso vai destruir Múltiplas criaturas Eu não acho Nem que vai destruir uma Olha Se não destruir Nenhuma criatura Então você não joga Aí você recicla Eu concordo Às vezes você tem um 3-3 E o cara tem um 5-5 Aí você fala Não vale a pena É Mas se você tem uma 3-3 E o cara tem uma 4-4 Pode ser Dependendo do que a 4-4 faz Ou se você tem Você e o oponente Cada um tem uma 4-4 Você bate Ele vai Ok Tá bom Você tem menos um minuto Pra dele E você matou Se você matar Um bicho Com uma carta Ela já se valeu Se você conseguir matar Dois bichos Com uma carta Aí é a sua vantagem É verdade É assim É que eu não tô tão animada Quanto você Eu consigo ver a utilidade Da carta Só não Eu gosto muito do fato De ela sofrer Técatura do oponente Sim Eu concordo com você Eu vou concordar com você Se ela fosse Incomum Não tivesse o reciclar E desse menos 2 Menos 2 Ela seria Ordens de magnitude Melhor Sim Mas considerando que Só afeta as criaturas Do oponente Se fosse menos um Menos 1 Pra todas as criaturas Eu não tava tão animado É assim Aí ia ser Considerando que Afeta só as do oponente Eu falo Ué No mínimo É um truque de combate Bem justo É um truque de combate Se fosse 3 mana Que dá mais um Mais um Pra todas as suas criaturas Você não tava animada Com ela? Não Eu não põe esse tipo de carta No meu deck em breve Dois vídeos atrás Você tava toda Toda com uma bicha De 5 mana Que dá mais do mais Um pra criatura Era um bicho Não era um Não, não Era Santana Ah, eu não usei Nas brancas Eu não usei no meu deck Não, você não usou Porque você não jogou Com o recolhe ainda Exato Ah, não Ah, dois vídeos atrás Não, dois anos atrás Eu entendi dois anos Não, não Falei dois episódios atrás Ah, dois episódios atrás Eu não sei Eu tava animada Eu tava Não sei Acho que passou Efeito do café Eu gosto Eu gosto dessas Eu não gostei tanto Mas é legal Bom, como vocês viram O som ficou uma merda E a gente não sabe O que aconteceu Nem porque aconteceu Mas o som No resto do episódio Tá estragado E a gente achou Por bem regravar Para o bem do povo E felicidade geral da nação Por nação Você quer dizer A minha felicidade geral, né? Isso Eu não ia aguentar Então vocês viram Até as relações sufocantes Tava normal No fimzinho As relações sufocantes O som deu uma estragada E agora vamos Seguir com a programação normal A partir de Vínculo Inquebrável Vínculo Inquebrável Feitiço 5 mana Volta uma criatura Alvo do seu cemitério Para o jogo Com marcador de vínculo Com a vida É meio inútil, né? Se ela voltasse O card de qualquer cemitério Seria menos ruim Seria menos ruim Se fosse toque mortífero Em vez de vínculo com a vida Se fosse toque mortífero Se fosse Ameaçar Que você gosta tanto É triste porque Essa é a melhor Carta de reanimação Da coleção inteira Jesus, que frustrante Então Tipo Essa carta é meio merda Exato Exatamente esse é o problema Não aposte em estratégia De reanimação Francamente O que precisava Era um negócio Se fosse 3 manas Se fosse 3 manas Volta uma criatura Do seu cemitério Para o jogo Aí era uma máquina Vamos evitar De dar porrada No microfone Era uma máquina Já não Ia jogar standard Ia jogar paionia Ia ser o caramba 5 manas Só para dar life link Para um bicho que já morreu Para um bicho seu Que já morreu É Não é qualquer bicho É, exatamente Então não Definitivamente Não acho que ela vale a pena Nem para a release Nem para a release Nem para a release Presas inesperadas Macho instantânea Por 2 manas Coloca um marcador Mais um Mais um E um marcador De vínculo com a vida Na criatura alma Olha, já é bem mais interessante Devo dizer Primeiro porque é instantânea Segundo porque custa 2 manas E terceiro porque eu gostei mais da arte E quarto porque o efeito É melhorzinho também Então eu sempre gosto Do truque de combate Sim Eu não usaria um truque de combate Que fosse 2 manas Dar mais um Mais um E vínculo com a vida Até o final do turno Eu Não é até o fim do turno Eu sei Eu não usaria Um efeito Que por 2 manas Desse mais um E vínculo com a vida Até o final do turno Mas quando é marcador Ah, mas isso é quase uma aura Porque você está pagando 2 Para dar mais um Mais um permanentemente E vínculo com a vida Para a criatura Não é? Não Exato Não, não é Porque é instantâneo É um truque de combate Você pode fazer isso Para bloquear Para atacar Para sobreviver Sim Tem um monte de situação Na qual o mais um Mais um E o vínculo com a vida O vínculo com a vida Não realmente ajuda É só um plus a mais Um plus a mais Você gostou do plus a mais É, eu gostei Mas aí eu penso Vale a pena usar Porque eu estou pensando Um truque de combate Desse apenas um marcador Mais um, mais um Por dois mana Eu não sei se eu usaria Eu estou aqui falando Que o vínculo com a vida É um plus a mais Só para trigar a galera Que reclama Cara, uma vez eu falei Pobrema num vídeo E não é que eu estava falando Normalmente eu falei Pobrema Porque eu não sei falar Você estava falando De propósito É, eu propósito parei Falei o Pobrema E aí surtou Uma galera Veio nos comentários Da expor Abora É, é divertido E aí, você acha que vale a pena Como truque de combate? Eu acho Porque além do marcador Te dá vínculo com a vida Então valem os dois mana Sabe? Um mana para um marcador Mais um, mais um A gente colocaria No deck, não? Colocaria Colocaria Seria um termo de combate Bravo, seria Mas um mana para dar Um vínculo com a vida Você colocaria? Só isso não Mas dentro do pacote É isso que eu estou pensando Eu acho que eu vou colocar ele Num tal Para de socar o microfone Eu estou bravo Que o som estragou E vou descontar na No microfone Isso, ele que é o preocupado O meu preocupado É o microfone É a interface Depois eu vou me acertar com ela Eu acho que é uma questão Do que você já tem no deck Ah, no fundo Sempre é uma questão Do que você já tem no deck Mas Eu não acho que é um truque de combate bom Mas também não é ruim Ainda mais em comparação com o anterior Que é um feitiço Que nem é truque de combate Não, é Na escala de coisas Porque tem truque de combate bom Nessa coleção Tem, mas não em preto Bom, a gente gravou isso Agora a gente É, eu já não lembro Eu acho que ele entra Se você precisa De truque de combate Talvez você tenha um deck Que vermelho Tem um monte de coisa Que precisa de Estantar no efeito de cemitério Talvez você precise De mais mágica no seu deck Aí ele entra Mas se você não precisa Você não vai abrir espaço No deck só pra colocar isso Concordo Se você não precisa Mas vamos ser realistas Quantas remoções boas A gente abre em um pré-release Isso não é remoção Isso pode ser remoção A partir do momento Que você usa como truque de combate Pode Então Mas também pode não ser Então, mas se você não tem nada O que você tem a perder? Um bicho Não Pelo menos você ganha a vida Eu gostei Eu gostei Vamos lá Ajuda improvável Dois mana macho instantâneo Que natural Vou ganhar mais ou mais Ele fica decidido Terminal do turno Quem tava falando Que preto não tinha truque De combate decente? Eu não tinha visto ainda Rigorosamente A gente tinha visto E no vídeo perdido Que ninguém nunca mais vai ver A gente até fez uma piada Sobre o fato de ser um reprint É isso É o reprint do Rakdos O que derram Cavalgando o Rakdão Então Isso é um truque de combate Muito melhor Do que o marcador Mais ou mais um E o marcador de lifelink Eu discordo Eu gosto mais ou mais ou mais um Porque é marcador Você tá querendo Arrumar treta comigo Bom, sempre É pra isso que eu tô aqui Nesses análises Mas ele é destrutível E ele dá mais ou mais zero Mas isso é até o fim do turno Sim, mas esse Esse eu vejo Como uma remoção de criatura Esse é Mas o outro também Pode ser usado Como uma remoção O outro pode ser Se os planos se alinharem Eu não gosto muito desse Ok, pode elaborar Eu não Na coleção que ele saiu Originalmente Eu tentei jogar com ele Eu não vi grandes resultados Ok E um marcador Pelo menos é um negócio Que já fica lá pra sempre E o lifelink Também fica lá pra sempre Pois eu prefiro Dar mais ou mais zero Indestrutível Se a ideia é você Usar uma criatura Bloqueando Ou sendo bloqueada Dar mais dois Mais zero Indestrutível Tem mais chances De matar a criatura Do oponente E salvar a sua Do que dar um marcador Mais um Mais um E vir com a vida Você acha que concorda? Isso eu concordo com você Mas aí eu acho que Entra na questão de gosto Eu tenho e você não Tudo bem Invocador do vazio Esse bicho Eu acho uma piada Que ele é Oito humano Oito oito Toque mortífero Só pra troslar Muito necessário Não é isso? Extrema necessidade Mas eu entendo Por que tem toque mortífero Por causa do reciclar dele Porque vai que um oponente Tem um bicho 11 e 11 Vai que baixa um Enhaku Um Kozilek Chama o juiz Isso acontecendo pra ele Reciclar três manas Quando você recicla Invocador do vazio Você coloca um marcador De toque mortífero Na criatura que você controla Eu acho que é por isso Que ele tem toque mortífero É pra comprar um ciclo De verdade faz sentido Mas eu preferiria Que ele fosse Dois mana Um barra um Toque mortífero Reciclar três Se fosse igualzinho Mas só dois mana Um barra um É que eu gostei dele Ele é um ótimo finisher É, ele é De fato ele é Ele acaba com tudo E é muito importante No pré-release Você ter uma criatura Pra encerrar o jogo É muito difícil Ganhar pré-release Se todas as criaturas Cursam dois, três mana Eu acho que esse foi O único finisher de preto Que a gente viu, não? Finisher, finisher Bom, tem aquele três mana Quatro cinco ameaçar Uau Porra Mata alguém assim porrada É Só que nisso O oponente ganha Um toque mortífero Oh, não Eu vou bater quatro cinco E ele vai bater um barra um Eu tô ferrado A gente tava com posições opostas Gravando ontem O que que aconteceu? Rolou um sexta-feira muito louco A gente trocou de corpo Foi Alguma vez aconteceu De você acordar De manhã cedinho E descobrir que O vídeo de uma hora e meia Que você tinha gravado Foi pro Belelé O que o som estragou Não Isso faz milagres Com o amor de um ser humano Imagina Mas eu gosto dessa carta Eu realmente acho Que é um finisher sensacional É Se eu abrir Eu coloco no deck Concordo Não tem como não colocar Se eu for jogar de preto Eu não estou discordando Inclusive se eu não for jogar de preto Eu colocaria ela também É que dois pretos né Pra fazer Oito mana Até eu ter oito mana É Dá seu jeito É Por que? O fato é que um oito mana Oito oito Com toque motifra Ele ganha jogo Sim Ok Sim Ele faz o jogo sozinho Exato Se você não tiver Os oito mana E tiver com cara de que você não vai durar até ter oito mana Você pode jogar ele fora pra comprar outra carta Que quando você fizer isso Você de brinde Totalmente De grátis Você dá toque motifra Pra alguma das suas criaturas Espera-se que você tenha criaturas em jogo Se você não tiver Você realmente precisa jogar ele fora pra comprar outra coisa Então assim Sim Ele é um monstro O bicho é brabíssimo Eu acho que ele seria melhor Se ele fosse Dois mana Um barra um Mas até aí Eu também acho que Black Lotus podia dar quatro mana É Você pode achar o que você quiser Exato Tipo Não existe nenhuma carta Que você não possa dizer Ah Mas ela ficava melhor Se fosse assim É verdade A Raio podia dar quatro de dano Tá Podia Seria louco né Seria legal Então Esse bicho aí Eu preferiria se ele fosse dois mana Um barra um Do que oito mana Oito oito Tá bom Eu continuo achando ele muito bom Ele é muito bom Esquadrão de sussurros Um mana Um barra um Tá vendo esse tipo de coisa Fico chateado de a gente ter perdido A discussão É Um mana Um barra um Paga dois Você procura por uma carta Com o nome Esquadrão de sussurros No seu deck Coloca em jogo virado E embralha o seu grimório E aí a gente teve toda Uma longa discussão Como ele de cara Parece ser legal Ele parece animador Ele parece uma coisa massa Ele parece que vale a pena Se você abrir seis Colocar o seis no deck Mas não Ele é uma merda Ele é só uma carta ruim É porque Ele é um barra um Começa daí Você vai ficar gastando dois Todo turno Pra conseguir fazer vários Um barra um Um barra um sem nenhuma habilidade Exatamente E é virado ainda Nem pra dizer que você consegue fazer Na correria pra bloquear Vamos matar O que é fácil Fora do pré-release Ele é um lixo Porque ele não tem essa habilidade De que pode ter qualquer número deles no deck Sim Então você vai ter no máximo quatro E aí não faz nenhum sentido Pô que legal mano Meu deck competitivo Tem quatro bichos Um barra um sem nenhuma habilidade No pré-release No pré-release Até pode Não Nem no draft Nem no draft Nem no draft Vamos supor que no draft Você consiga draftar Dez bichos desse Yeah Eu só acho pra caramba Ainda é uma merda Que é o problema do pré-release Se você tiver cinco ou seis Vamos supor que você faz Turno um Mana ele Aí turno dois Você faz mana E usa a habilidade dele Em vez de você fazer uma jogada Você só vai colocar mais um Barra um Que não faz nada Exatamente Aí no turno três Você faz mana E usa de novo a habilidade dele Você de novo Em vez de jogar Botou um barra um virado na mesa A não ser que tenha algum combo Que a galera invente em cima disso Nunca se sabe também Vai que Não sei Cara se você tivesse alguma coisa Só se tivesse uma maluquice do tipo Se você tiver quatro criaturas Com o mesmo nome no cemitério Você ganha o jogo Uma maluquice do tipo Sempre pode acontecer uma coisa do tipo É um dia Mas pro pré-release Não É fria Não existe uma situação Mesmo que você tenha seis desse no deck O máximo que ele vai conseguir fazer pra você É você gastar cinco mana Pra ter três bichos Um barra um sem nenhuma habilidade Virado Então nem pra fazer na Pra fazer na correria Pra bloquear Tá ligado Não serve de bloque Não Ele vai puxar um bicho virado Não é vantajoso É melhor você ter Mais ou menos Qualquer outra coisa Sim Por um ou dois mana É Com dois mana Você consegue um bicho com mais corpo E mais habilidade Com dois mana Você consegue a remoção Com dois mana Você consegue Sim Mamba de zagote Essa Esse daí A gente também teve uma longa discussão Sobre parecer o nome de música Ou estilo musical Tanto o zagote Quanto o mamba A mamba É quando mulheres dançam mambo Femininas de mambo Não é? Não Essa claramente A gente não falou ontem É Não Essa é novidade Mas não Não é O zagote também não é um estilo de dança Não, não O zagote é um estilo de música Que nem aquela O O Morango do Nordeste É um exemplo de zagote Por quê? Bom Para mim o estilo musical zagote É algo parecido com Morango do Nordeste Não faz o menor sentido Essa sua frase A minha cabeça não faz muito sentido É É Por isso que a gente te assiste Especialmente Especialmente no sentido musical Nossa Aí a coisa foi longe Vamos lá Vamos lá Você acha que zagote Z-A Z-A Ok Ela é com H Mas eu estava pensando aqui Z-A-G-O-T-E Zagote Parece mais com Morango do Nordeste Ou com Highway to Hell Não Zagote Parece rima que o Diavan usaria nas músicas dele Conceda É verdade É verdade Eu não sei o que vai significar Mas vai estar na letra da mão Nem o Diavan sabe Nem Humano barra um Troveiça essa criatura Soft mutação A criatura off Que é um oponente Controla Ganha menos 2 Menos 2 Até o final do torno Isso é uma ótima criatura de humana É Pra comparar Pra tirar o gosto ruim do Do esquadrão sussurrante Não Sussurro do esquadrão É Falta que Eles são Eles são chamados de esquadrão suicida É esquadrão suicida Ele é quase tão ruim Quanto o filme Mas é verdade A mamba de zagote vale a pena Porque Ainda Ok Se você não tiver Se você não tiver nada Que tenha mutação no deck Eu não colocaria ela Claro A mamba de zagote É a versão alternativa Do bolero de Ravel Sim Sim E pra todo mundo Que nunca percebeu Sabe aquele Despertadorzinho De pilha Aquele quadradinho Bota uma pilha Que apita Parece que não Mas ele toca o bolero de Ravel Qualquer dia Pega um despertador desses E procura o bolero de Ravel No Youtube E você vai ver como Sincroniza certinho Ou você procura Jique Turcão Bolero da Rose Claire No Youtube É uma música Que usa É muito boa essa música Usa um despertadorzinho Pra fazer a trilha sonora Do bolero de Ravel Ou a mamba de zagote Que é assim que eu vou chamar agora Se você não tem mutação no deck É claro Ela não vale a pena Mas se você tem Cara É fantástico É uma máquina Exatamente Literalmente Qualquer criatura com mutação Que a gente viu até agora Se você muta E coloca por cima da mamba Ela fica maior Ela fica maior E você deu um upgrade nela E ainda vai dar Menos dois Menos dois na criatura alvo Eu fiquei só com essa dúvida mesmo Será que pra valer esse texto Ele não tem que estar em cima Não Não Ah então tá Então tá tudo ótimo Não A caixa de texto Vale a de todas as criaturas Nossa Vai ser uma máquina mesmo Monstrão Exato Se você colocar aquela Que quando tem o jogo Destrói a criatura alvo Você consegue Destruir uma criatura E dar menos dois Menos dois pra outra O que geralmente Vai matar a outra também Esse costuma ser o plano Escolhe direitinho Fantástico Bom Essas foram as cartas pretas De Icória Terra de Colossos Vamos agora Nos divertir Terrivelmente Regravando A análise das cartas vermelhas Por sorte O plano pra hoje Era gravar As verdes e as multicoloridas Hoje E só fazer isso hoje Mas tudo bem A gente vai sim Regravar as cartas vermelhas Não vai dar nada de errado Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Espero que todos tenham se divertido Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Eu fico muito feliz Aqui embaixo E se você gosta muito Do Fazendo Nerdice Tá com dor Daquela interface de áudio Que logo logo Vai ter um encontro Rápido com um martelo E quer me ajudar A financiar o upgrade nela Tem um link Pra apoia-se aqui Na descrição Você não olha à toa Pra mim Não sou interfacial Com a ajuda do apoia-se Sem a ajuda de apoia-se Você tá na reta Tá na reta Mas se vocês querem me ajudar A melhorar essa porcaria Tem um link do apoia-se aqui Na descrição Através delas Dá uma ajuda financeira No canal E realmente É o que banca Tudo isso aqui Espero que todos Tenham se divertido E até mais tarde Tchau, tchau